Após vencer a portuguesa de virada por 2 a 1 ontem, no Independência, os jogadores do Atlético se reapresentaram na cidade do Galo nesta segunda-feira. Quem jogou, trabalho regenerativo. Os demais foram a campo, assim como o novo reforço, o zagueiro Emerson, que estava no Coritiba. O foco agora volta a ser a Copa do Brasil. Quarta, às 7h30 no Orto, tem o jogo de volta das oitavas de final contra o Botafogo. E se depender do retrospecto, a massa atleticana pode confiar na classificação. Neste ano, o Galo venceu 17 jogos por mais de dois gols de diferença. 12 deles foram no Independência. Acho que desde quando a gente começou a decidir jogos, a gente sempre, a torcida sempre acreditou, né? E eu acho que não vai ser diferente quarta-feira, acho que eles vão nos apoiar como sempre nos apoiou. E a gente, acostumado com essa coisa de decisão, a gente tem que ter a mesma concentração que teve das outras, o mesmo empenho, acho que a mesma cabeça tranquila, saber que é um jogo difícil, mas que também é possível. Então a gente tem que estar bem concentrado, bem focado para poder sair da classificação. O zagueiro Emerson, de 30 anos, que estava no Coritiba, foi apresentado oficialmente à imprensa. Ele está feliz de chegar ao Atlético, que este ano já conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa Libertadores. Olha, é muito bom chegar num grupo igual o Atlético, né? Eu que venho do Curitiba, um grupo muito bom, um grupo unido. E aqui eu encontrei um grupo família também, com a estrutura que tem e com o grupo família que tem o Atlético. Não pode ser diferente, tem que conquistar, é igual, vem conquistando. Então é muito bom chegar nesses momentos, né? É um momento bom do clube. Eu, como um bom brasileiro, estava na torcida pelo Atlético na Libertadores. E hoje estou aqui, com a graça de Deus. Então você pode ter certeza que eu estou bastante feliz.